Coloquei aqui, olha, uma folha de couve, meia maçã, um quarto de pepino e um copo de água. Agora é só bater tudo no liquidificador e beber. Agora sim, estamos prontas para começar um novo dia. Se inscreva no canal. Oi gente linda, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Achadinhos da Degorinha. O vídeo de hoje vai ser um vídeo de achadinhos. Eu fui na casa de lazer no dia que eu fui ao Mercadão, que a bateria estava quase acabando, então eu comecei gravando e não fiz a abertura nem a finalização do vídeo lá na loja. Agora estou fazendo em casa e quero aproveitar para dar as boas-vindas a todo mundo que está chegando novo por aqui. Sejam muito bem-vindos ao canal da Degorinha. Temos muita coisa boa por aqui. Quero agradecer de coração as meninas que vieram lá do Simplifique com Dani Brito. Depois da galinhada que o João fez aí, muita gente nova chegou vindo lá do Simplifique. Beijo para todas vocês. Para quem está chegando agora, Simplifique é o canal da minha nora. Simplifique com Dani Brito. Vou deixar passando aí para quem não conhece, lá conferir. Como já falei, esse é um vídeo de achadinho, lá na casa de lazer de Madureira, da Edgar Romero, próximo ao Mercadão. Vamos lá. Olha, meninas, que graça esse porta-talher. Ele é no formato de abacaxi, olha, 20 reais. Que gracinha. Tem outras cores aqui, olha. Rosa, azul, verde, branco. Lindo, né? Olha, meninas, esse aqui é o livro da família. Melhores memórias. Está 24,99. Esse aqui tem mais uma caixa por dentro. Que é a menor. Olha, gente, esse tamanho aqui, ela vem essa e vem uma menorzinha por dentro. Está 25 reais. Tem o livro da família, tem esse aqui de massas. Tem esse aqui, ó. Corte para o cantinho do café. E tem essa aqui, que é a grande. Está 50 reais. Que vem em três, né? Vem essa grande, a média e a pequena. E aí tem outras estampas, vamos dizer assim, né? Isso aqui para você fazer na sua decoração, né? Colocar em cima de um móvel. Além de ser decorativo, né? Você pode guardar coisas aqui dentro. Bem interessante. Bem-vindo à Cidade Luz. Ó. É um tamanho bom. Olha a menor. Que vem dentro. Está vendo? São esses três tamanhos aqui. Tem também o calendário de madeira. Você já conhece. 30 reais. Olha, tem também os jogos americanos novos aqui. Essas estampas são novas. Vem com dois, com três, na verdade. Olha, 7 reais. Olha, gente. Está bem lindinha essas estampas. Diferente. Olha o marmorizado. Que graça. Olha o verdinho. Tem vários aqui. Ó. Várias estampas. Estão muito lindinhas. E 7 reais o jogo com três. Olha, gente. Que diferente. Essa cafeteira. É inoxi. Olha o tamanho. 10 reais. Essa é uma medida para uma xícara. Deixa eu mostrar aqui por dentro. Olha. Vem essa prensa, né? Para você fazer aí. Se o cafezinho é a novidade aqui na Casa de Lazer. Eu ainda não tinha visto. E você faz direto na xícara. Bem interessante. Tive que tirar o som porque a música estava alta. Aí tem outras coisas aqui. Olha que graça. Essa xícara aqui é 8 reais. Olha o detalhe da alça. Tem também essa aqui, ó. Que já vem com a colher. Ela tem o suporte na própria alça. Que você encaixa ali. A colher está 20 reais. Tem também essa aqui. Que está 30 reais. E vem a xícara, a colher e um difusor para chá. Olha esse conjunto aqui. Vem três xícaras. 15 reais. E elas são boleadinhas. Olha que graça. Tem também essas individuais de 9 reais. Olha, gente. Tem uma prensa francesa. Olha que interessante. Ela é linda em Roosevelt. Não tem nenhuma aberta aqui para eu mostrar para vocês. Ela está 60 reais. Tem também a cafeteira italiana. A menor está 50 reais. Que é essa aqui. E a maior está 70 reais. Olha que graça essa caneca. 10 reais. E tem essa aqui de 450 ml. Que está 12 reais. Que lindinha. Tem outras estampas também. Vem nessa caixinha. Olha. Se você quer dar uma lembrancinha. Já é uma opção. Tem esses panos de pratos aqui. Olha que lindo. Esse de pimentinha. De pimentinha está 5 reais. Esse de abacaxi está 3 reais. 2,50. Olha. Cada um mais lindo que o outro. Esses daqui estão 6 reais. Olha, gente. Esses potes aqui. Para armazenamento hermético. Esse de 1 litro e 200. Olha que lindinho. Está 22 reais esse. E o menorzinho está 17. Que é esse aqui. Essa tampa é plástica. É uma imitação de bambu. Mas ela é plástica. O fechamento é hermético. E ele é em acrílico. Tem muitas partes faladas nesse vídeo. Gente. Por conta da música. Achei bem lindinho esse pote. Encontrei aqui esse porta condimento. Bem diferente. Esse aqui é 30 reais. E esse aqui. Olha, 35. Ele tem uma haste, né? E você encaixa. Esses marcadores aqui para copo. Olha. Com cesta. 10 reais. Coloridinho assim, né? Para você marcar aí seu copo. E não beber no outro copo. Você se protege. Protege o outro. Olha esse kit para queijo. Está 18 reais. É plástico com inox. Parece um queijinho mesmo. Bem interessante. Tem também essas espátulas aqui. Olha. Está 5 reais. O conjunto com 3. Essas espátulas de silicone. Olha que linda essa estampa, gente. Está 20 reais. Qualquer uma dessas peças. Olha que graça. Muito bonitinha. Isso aqui também é novidade. Tem também essas formas aqui. Olha. Para cupcake. Está 25 reais. Tem forma de pão. A cuscuzeira está 40 reais. Essa aqui é o tamanho normal. Você sempre pergunta pela minha. Que é o tamanho individual. Foi lá da Tubarão. E olha que graça. Esse bule está 20 reais. Produto promocional. Que gracinha. E aí tem também as chaleiras. Que está 40 reais. Deixem nos comentários a sugestão de lojas. Quero agradecer também as seguidoras de outros países e outros estados. Para não correr o risco de esquecer o nome. Eu vou mandar beijo para todas. Nós temos seguidores na Espanha, em Portugal, na Argentina e em todos os estados e cidades brasileiras. Isso é uma bênção. Muito obrigada, gente. Por todo esse carinho. Beijos para cada um de vocês. Se gostou desse tipo de conteúdo, já deixa o seu joinha. Se inscreve no canal. Segue também lá no Instagram. Vou deixar passando o meu Instagram aí. Graças a Deus, todos os dias chega gente nova. Tanto aqui no canal, como lá no Instagram. E eu agradeço a Deus e a vocês. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.